Música Estamos aqui reunidos no dia 23 de abril, às 23h30, nesse primeiro dia desta semana de oração Aqui na Igreja Assembleia, Deus e a Belécia, daqui é a 14h Para nós foi uma grande alegria ter recebido de Deus a oportunidade de estarmos aqui Hoje é o primeiro dia, ainda faltam 6 dias, só falta você E a Igreja te convida Vem orar!